E aí voltamos conversando com essa figura que eu gosto tanto, há tantos anos, que é um homem que realmente transforma as palavras das pessoas em palavras mais contundentes, mais reais, mais emocionais. Vai buscar no fundo, no âmago da alma das pessoas, aquilo que eles têm de melhor e que eles não sabem, às vezes, botar para fora, mas aprendem a botar para fora através dos cursos de oratória, agora da psicologia da comunicação e por aí vai. Que é o nosso querido amigo Carlos Conce. Não é isso? É isso, meu amor. A gente está aqui com você, Geraldo Câmara, desde Campina Grande, acompanhando o seu trabalho maravilhoso, ali com, na época, realmente, com o Ronaldo Cunha Lima, Cássio Cunha Lima, aquele trabalho maravilhoso que você fazia lá e agora acompanhando em Maceió já há algum tempo. É sempre muito bom rever, amigo. 20 anos de parceria, de convivência. Esse ano faz 20 anos de Maceió. 20 anos. Chegamos praticamente juntos, né? Eu lembro que logo depois a gente conseguiu se encontrar e tudo. E eu sempre mantendo, assim, realmente, essa admiração pelo amigo, viu? Realmente. O que é que você espera, meu amigo? Sim. Do perfil dos candidatos em 2016. Perfeito. E eu não estou falando só dos majoritários, não. Sim, perfeito. Você falou em perfil. Eu, antes disso, eu vou pedir licença para falar... Você aqui não pede licença. Muito obrigado. Para falar um pouco do perfil do Geraldo Câmara fazendo... Aí também já é demais. A felicidade, rapaz. Fica diferente. O filé do Zezé fica melhor. O Abrago do Certeu fica melhor. O Abrago do Certeu fica tudo melhor. Eu acho até que eu aprendi um pouco. Eu posso fazer um comercial também? Pode, deve. Você tem medo de falar em público? Você quer melhorar a sua performance em reuniões, apresentações? De repente, na hora de participar de uma negociação? Ora, se você quiser melhorar a sua comunicação e a sua performance, ficar próxima da comunicação e da performance geral do Câmara, você liga para o Instituto Carlos Conce. 3327-7090. Eu falei, 3327 e de roubo, 7090. E você se inscreve no curso de expressão verbal do professor Carlos Conce. Próxima terça-feira, às sete da noite, estaremos iniciando uma nova turma. Terça-feira, sete da noite, dia oito de março. Está contratado. Está contratado. E fica perto a frente. Está contratado. A gente tem a obrigação de fazer um programa diferente, né? É, mas eu acho, eu acho. Eu acho, eu acho, inclusive, que... Aliás, o Instituto Carlos Conce tem mais de 20 anos, né? Sim, 20 anos aqui. 20 anos também, né? Quase juntos, né? É, quase juntos, 20 anos. E demonstrada e feita. Eu já fui, já tive até a honra de ser paranífero de uma turma. Grande honra minha. Eu nunca mais me esqueci disso, ficou nos meus anais. Pois já eu vou pedir, né? Eu já vou solicitar a sua presença, que você me dê a honra para ir para a formatura dessa turma que inicia terça-feira próxima. É um mau prazer. Você sabe que... Ah, a gente está gravado. Conta comigo sempre. Conta comigo sempre. Sempre contei. Qual é a diferença entre você fazer um trabalho individual e fazer um trabalho em grupo? Realmente é diferente, né? Eu vou juntar as duas perguntas em relação ao perfil dos candidatos. Ah, perfeito. O perfil do candidato que nos procura e evidentemente faz um trabalho individual, ele pode ser analisado mais facilmente, né? Claro. Faz ser analisado mais facilmente. O trabalho em grupo, aí são várias pessoas se apresentando e eu vou, principalmente na primeira apresentação, eu vou anotando o nome, vou anotando a profissão, mesmo já tendo na ficha, mas da forma que ele diz, e vou anotando um aspecto ou dois positivos e principalmente um aspecto ou dois a melhorar, logo na primeira apresentação. Muito bom. Porque naquele minuto, minuto e meio que ele se apresenta, eu já consigo ter uma ideia. E a partir daí, embora sendo em grupo, a gente vai tentando fazer, tentando não, a gente vai fazendo um trabalho de certa forma individualizado. Vai conhecendo a personalidade de cada um, né? Perfeito. É interessante isso, é. São quatro apresentações. Geraldo, a primeira apresentação é de um jeito, a segunda já é melhor. Na quarta apresentação a performance muda totalmente. Muito bem, aí deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue criar uma competição positiva entre eles? Consigo. Consegue? Eu consigo, normalmente a gente faz, por exemplo... Positiva, claro. Positiva, competições entre homens e mulheres, competições entre a comunicação do homem e a comunicação da mulher, competição entre empresas fictícias, competição entre partidos políticos, estamos no político. Então, nós formamos ali dois partidos, uma situação de oposição e até explicamos como é que funciona o discurso de situação, o discurso de oposição. Então, sempre fazemos. O que é muito salutado. Muito bem. E aí vem a grande pergunta, que você, evidentemente, que preparado que é, também já está se preparando ou já se preparou para uma nova fase da política brasileira, que é essa que nós estamos vivendo agora, certo? O que você acha que vai mudar na apresentação desses candidatos em relação a todo esse status quo de um Brasil, de um município, de um Estado? Perfeito. O que a gente tem notado e é interessante retomar essa questão, porque você, no início, também trouxe a questão do novo momento, dessa mudança, etc., é que realmente, antes se falava em público. Isso. E hoje, cada vez mais, tem que se falar com o público. Com o público. Essa é a grande questão. A comunicação, a linguagem, cada vez mais, ela tem que atingir, sim, meio que individualizando o outro e, com detalhe, cada vez mais, além do cérebro, sim, estamos voltando a ter que atingir o coração. Muito bem. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, sim, que eu reputo interessante. Você preparou um candidato e esse candidato foi para um palanque. E nesse palanque, a reação foi negativa contra ele. Ele foi apupado com vaias, por exemplo, certo? E sai para baixo, desanimado. O que você faz com ele? O que você... Perfeito. Até agora, eu não preparei nenhum candidato e esse candidato foi vaiado. Graças a Deus. Mas a gente tem que estar preparado para tudo. É, exatamente. Mas se isso acontecer... E o vaiado, não é porque o candidato falou mal. Às vezes é oposição. É oposição, exatamente. É oposição. É tranquilamente. Mas a presidenta tem sido vaiada e o presidente Lula também. Então, perfeito. Aí, observe. O que é que a gente diz? A gente diz que, em qualquer situação de aplausos ou de valhas, a primeira coisa a fazer é você trabalhar, sim, a questão da ansiedade, a questão da emoção. Perfeito. E isso é trabalhado no palanque naquela hora, como através da respiração. Isso. Que o candidato pare por alguns instantes de falar, comece a sentir o público, continue numa postura altiva, aproveite para respirar, porque respirando nós sabemos que ele vai oxigenar o cérebro, os neurônios agora com menos adrenalina e o cérebro oxigenado com a respiração consciente. Os neurônios farão em sinapse e ele pensará melhor. E nunca responder com grosseria, por exemplo. E a partir daí, dá uma resposta que atinge o interesse do público na vida do possível. Ou seja, você... E tem que ser um diplomata. Tem que ser um diplomata. Você consegue, se você for um diplomata, você consegue amainar os ânimos negativos desse público e até transformar, se for o caso. E não é tão difícil ser diplomata, né, Geraldo? Eu respeito a opinião contrária de vocês, eu tenho um grande respeito por vocês, né? E evidentemente que a democracia livre realmente precisa que as pessoas se manifestem e eu tenho todo o respeito pela reação de vocês, mesmo que em oposição à minha. Bom, com esse respeito que eu tenho a todos vocês, eu gostaria só, por gentileza, de um instante para eu buscar, então trazer um outro ponto de vista que é diferente deste. Perfeitamente. Uma possibilidade, claro, vai depender de uma série de fatores. Agora vamos lá, vamos sair do político. Sim. E vamos ao empresário. Ao empresário. Aquele empresário que hoje precisa se comunicar mais do que nunca. Mais, cada vez mais. Só que a filosofia é outra. Sim. Olha, o empresário hoje tem que sair da cadeira, tem que começar a conversar mais com cada funcionário, tem que começar a conversar mais com cada colaborador, além disso, com cada cliente, tem que conversar com o fornecedor, tem que conversar com líderes que estão ao redor do seu negócio, tem que conversar com a concorrência e tudo numa linha de comunicação ganha-ganha. Perfeitamente. Hoje, a teoria sistêmica da comunicação e a teoria sistêmica da administração trabalham sempre em isso, numa linha ganha-ganha, onde as relações empresariais, as relações entre empresários e seus colaboradores, entre empresários e empresários, entre empresários e concorrentes, elas têm que ser sempre na linha ganha-ganha. E é possível, Geraldo. Eu pergunto uma coisa, no mundo moderno, o que é mais importante, de uma certa forma eu estou voltando ao princípio do programa, mas estou voltando de outra maneira, o que é mais moderno, o discurso, o discurso efusivo, o discurso com gestos exuberantes ou coloquial? O mais adequado é o discurso conforme o público do momento, conforme a ocasião do momento, conforme a situação do momento. E a maioria dos momentos, realmente, são momentos mais coloquiais. Então, que se use mais o coloquial, mas que também se use um discurso diferente com ênfase, dependendo daquela situação que está sendo proposta. Muito bem. Firmeza, firmeza. Firmeza, com mais emoção. Ou então, que se converse com você, telespectador, com você, telespectadora, com o Geraldo Câmara, que seja mais coloquial, como a gente está sendo agora mais coloquial. Se passe, na melhor das hipóteses, se passe a sinceridade. Sempre sinceridade. Sempre sinceridade. Aristóteles, em sua teoria da argumentação, tratando do etos, o etos é em relação ao orador. Perfeito. O orador tem que ser sincero, tem que ter carisma, simpatia e tem que ter bom senso. O orador que passa sinceridade vai para a credibilidade. O orador que passa simpatia, carisma, conquista mais as almas, os corações e os espíritos. E que tem bom senso. Não é de bom senso dizer que você é o mais honesto das criaturas da face da terra. Agora vamos lá, nós falamos esse tempo todo no orador, aquele que vai para a frente de um grande público, que está com o público ali na sua frente, que está olhando. Eu quero saber desse orador que está com esse imenso público do outro lado desta câmera, qual é o comportamento dele quando ele olha para o olho dessa câmera, mas ele não tem a percepção de que nesse momento ele está olhando realmente no olho de muita gente. Perfeito, perfeito, Geraldo. Você é como um homem de comunicação, magnífico nas observações e nas considerações. Telespectadora, telespectador, quando você for considerar uma entrevista à televisão, especialmente uma entrevista aqui na TV Mar, ao Geraldo Câmara, lembre-se que você tem a opção de fazer uma conversa a dois. Você e o Geraldo Câmara estão conversando e você tem câmeras que vão captar, evidentemente, essa conversa. Essa é uma opção, uma possibilidade. Mas também, telespectador, você pode fazer como eu estou fazendo, conversando com você e conversando com o Geraldo. Claro, lógico. Porque eles fazem parte da conversa. Exatamente, é. E você, telespectadora, você telespectador, você vai acreditar muito mais em mim se olhar nos seus olhos. Não tenha dúvida. Pelo menos no Ocidente, as pessoas desconfiam de quem olha nos olhos. No Oriente é diferente, mas não estamos na comunicação do Oriente. Na comunicação aqui no Ocidente, nós vamos confiar mais em quem olha nos nossos olhos. Então, olhe para o telespectador como eu estou olhando para você. Exatamente. E conversa, então, eu converso a três. Claro, não há três. Eu, o entrevistador, e você telespectador. Nos olhos agora. Exatamente. E podemos olhar os dois. Nos olhos dos telespectadores. Nos olhos dos telespectadores. Aí é a edição que resolve o que fazer. Não, nem precisa. Com isso, nós encerramos esse brilhante programa de hoje com o meu querido amigo Carlos Cons, que eu não deixo de convidar, porque cada vez que ele vem aqui, ele é brilhante e abrilhanta muito o Bartipapo. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você, Geraldo. Muita bênção. Sempre bom estar aqui com você e aprender com você. Sim, mas você fez um comercial aqui. Foi aquele. Então, repete o... No curso, fiquem terça-feira próxima. É, repete o telefone. Perfeito. O telefone do Instituto Carlos Cons é 3327-7090. De roubo. 7090. Obrigado. Eu aprendi a falar bem em público. Obrigado, meu irmão. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã. Se Deus quiser, ele mandou dizer que quer. Então, você já sabe, os nossos encontros estão à tarde. É ele que manda. Obrigado, gente.